Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu manter minha garganta, essa força tanta O que estiver em mim, estarei vivendo Veja que o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suave, transformando toda a sangue e emoção E se eu chorar, e o sol molhar, o meu sorriso Não se espante, dante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que é amar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Obrigada Essa música... Tá faltando a minha voz Eu amo Eu amo